Muito bem! Eu realmente nunca vi um currículo tão surpreendente. Você é mais do que qualificado para o cargo de operador de luzes em forma de espaguete. Que maravilha! Estou contratado então? Quase! Posso saber qual a sua religião? E agora? Não é jogo dos sete erros, mas pelo menos um grande eu eu consegui notar ali. E você? O preconceito religioso e discriminação de orientação sexual, infelizmente, ainda acontecem na nossa sociedade. Mas você não pode deixar essas práticas te privarem de uma vaga de emprego. Uma lei vinda da Alesc proíbe perguntas sobre religião e orientação sexual em entrevistas e questionários de emprego. Além disso, a lei também exige material alertando sobre essas práticas no ambiente de seleção. Não importa! Somente cultuadores do monstro do espaguete voador entram aqui! Então tá, eu vou só deixar esse lembrete aqui na parede. Pensando melhor, você está contratado? Seja bem-vindo! E aí, sabia dessa?